Essa mina é chapaquete, essa mina é debochada Essa é a geisiane, o terror da recalcada Essa mina é chapaquete, essa é a geisiane, o terror da recalcada Essa mina é chapaquete, essa mina é debochada Essa é a geisiane, o terror da recalcada Essa é a geisiane, o terror da recalcada Essa mina é chapaquete, essa é a geisiane, o terror da recalcada